Bom, gente, eu comecei aqui o GTA III, eu vou mostrar uma coisa também que eu achei interessante. Não é que é tão interessante, mas acho que ninguém reparou nisso. Pelo menos os brasileiros. Ah, serve como curiosidade isso. Alguém aí já viu falar nos mendigos com molotov? Acho que é um molotov, né? Ou molotov pega com erros, não sei. Olha lá. Ó, vocês vêm aqui, ó. É perto daquela loja que vocês põem bomba do carequinho, bola 8. E por que que ela é bola 8? Porque é preto e careca. Faz tudo sentido. É perto daquela loja que eu tenho aqui. Ó, tem esse trem de trem. era uma estação aí tem aqui foi mal foi agora as indigências mas tem tudo esse aqui está até usando o chapéu do charles beleza eu sou maduro com o corpo do seu barrigo com o chapéu do charles essa aqui é uma rainha é muito estranho que só atacando não pera acho que tem que atirar mesmo é que o engraçado é que o engraçado é que os mandingos nos Estados Unidos estacam fogo em um barril para que estarem usando molotov e 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 talvez talvez eu faça sem falar só com um jogo para não ficar ruim porque tem muita fala que vocês tem que escutar e e já que eu vi que ainda tem gente que faz assim o jogo faz um diferente só que é muito difícil e 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 eu te interessa de ver esse jogo mas eu não conseguia passar aquela minha santa se eu for fazer com mod é pior ainda porque os carros ainda andam sozinhos e 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 . Gente, não apareceu. Será que eu matei no começo? Será? Será que só aparece no começo? Deve ser... . Eu fui ir a 21h, menos que eles aparecem de manhã. Esvendinho fedor, com as cuecas, chunfreado de pneu. . Então, eu não me lembro o que eu fiz uma vez. Eu não me lembro que eles me atacaram. Me atacaram. Que estranho. As pinhas. . 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 Hum, tá. Isso é uma guerra de molotov, fico. Ah, que pena. Isso não aparece, olha só. Só nesse jogo quase direção, você pensa que é um pentagonal também, mas nada. É que o engraçado é que é mais fácil fazer uma redonda do que uma pentagonal. Olha ali. Isso é uma piadinha madeira dura. É hardwood. Não diga, isso foi hardwood. Não vai pegar nada. Agora é o fim da bola. Não explodiu. Ah, verdade. Esse jogo só explode sem entrar de novo. Esqueça. Ah, tá bom. Pelo menos vocês viram. Ai, culpa-se. Não vai pegar nada. Não vai pegar nada. Não vai pegar nada. Minha cabeça está com fura nas canjas. Ué, eu fiquei com os mozotóficos. Bom, fico por aqui então. Os caras estão saducando. Tá bom, tchau até no cama.